. 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 Vai queimar, está até cruzando Oh, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, seis meses para parar Ah, que coisa linda, né? Já tem muita defesa, coisa linda É bom Oxa, vamos lá, vamos lá Vamos lá, baixo, vamos lá, baixo Cruzou, senhor Vamos, molequinha, vamos, molequinha Vamos, bagasse ali, ó Retro pra cima aí, retro pra cima, olha aí, ó Os carrinhos também Vamos pra cá 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 Vamos pra cá